Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente, né? Vai ser um vídeo de vlog. E hoje vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha rotina de carnaval. Desculpa aí a minha voz e tudo. Acabei de acordar, gente. São 6h27 da manhã e hoje é sábado. Sábado de carnaval, segunda-feira, é aniversário do meu filho e eu tenho uma encomenda. O barulho da chuva. Tá chovendo, gente. Eu tô aqui bebendo a minha água em jejum, tô aqui na minha aguinha. E... será que a chuva vai deixar eu falar? Mas... então, aí o que eu vou fazer, gente? Vou fazer bastante coisa. A cliente, ela quer um bolo pra segunda. Ela quer um bolo grande, de 25 centímetros, de 40 fatias e que é 200 docinhos. E... e... pro aniversário do meu filho, que é na segunda também, eu vou... a gente vai comemorar no shopping, que o shopping vai abrir. Lá tem um... uma... uma parte de recreação. Tem piscina de bolinha, que ele ama demais, sabe? Então, a intenção é a gente chamar a família, chamar os primos pra brincar lá com ele. E... e a intenção nossa é essa, né? E aí eu levo o bolo. E aí eu tô pensando, assim, pra ficar uma coisa muito prática, muito... mais... É... muito mais prática lá, eu fazer marmitinha. Fazer só um bolo pra tirar foto. E levar as marmitinhas, que aí eu vou distribuindo lá na hora. Não precisa nem ficar cortando bolo, nem nada, sabe? Então, eu pensei em fazer assim, né? Já os docinhos já tão lá na marmitinha. Já fica tudo muito mais... mais prático. Tá bom? Então, eu vou tentar compartilhar com vocês, né? Essa minha rotina. É... não sou muito adepta vlog, né? Minha... minha... Como é que eu vou dizer? Minha especialidade é... É gravar os bolos, né? Mas vou tentar compartilhar com vocês um pouquinho. Até porque os aniversários dele, do meu filho, eu gosto de gravar. O do ano passado tá lá no outro canal, né? Que eu tinha feito. É... mas o canal tá paradinho lá, né? Eu não consegui dar continuidade lá àquele canal. Então, eu tô voltando com tudo com esse canal aqui. Né? E aí eu vou trazendo um pouquinho também... É... de vlog também, né? Então, eu espero que vocês gostem, tá? Se vocês gostem... se vocês gostam desse tipo de conteúdo também, me sinalizem aqui embaixo. Se vocês querem mais vídeos assim, de rotina, de confeitaria, né? Eu preparando as coisas, né? Então, me sinalizem aqui embaixo, né? Pra eu saber... É... são vídeos... eu, na minha opinião, eu acho vídeos bem trabalhosos. Mas... é... se eu ver que vocês gostam, né? Vai ser um prazer compartilhar aqui com vocês. É... trazer aqui pra vocês, tá bom? Então, é isso, gente. É... o... aniversário do meu filho vai ser... O tema vai ser McDonald's. Vai ser... batatinha do McDonald's. Eu perguntei a ele qual é o tema que ele gostaria. Ele só fala de batatinha do McDonald's que ele gosta muito, sabe? É... a gente vai ao shopping, assim... Ele não gosta muito de fast food. Tipo, hambúrguer, pizza... ele não é muito fã, não. Mas batata é o fraco dele. Batatinha frita. Então... Eu vi um modelinho de... De... bolo de batatinha frita do McDonald's na internet. E vou tentar fazer, gente. Eu achei a técnica meio difícil. Até porque precisa... É... Ele tem uns efeitoszinhos, assim. Não sei se eu vou conseguir fazer. Né? E assim, correria, né? Eu tenho a encomenda, mais o aniversário dele, mais as coisas pra preparar. Então, não sei se eu vou dar conta. Né? De ter calma pra decorar o bolo dele. Mas... Espero que dê certo, né? Então é isso, gente. Vou iniciar aqui tudo. E espero que vocês gostem, tá bom? Então, bora lá. Bom, gente. Essas foram as comprinhas, né? Que eu fiz. Né? Deixa eu mostrar pra vocês aí as comprinhas. Pro fim de semana, né? Do aniversário do meu filho e das encomendas. Desse carnaval. Né? Desse fim de semana. Então, bora lá mostrar aqui, gente. É... Eu vou começar aqui pelas... É... Pelos pratos, né? De MDF. Eu tenho alguns aí que eu não precisei comprar. Precisei comprar esses aqui. E eu vou mostrar aqui pra vocês o tamanho. Um... Um... Esse aqui é de 28 centímetros. E esse aqui é de 35. O de 28 centímetros, aqui na minha cidade, tá 6 reais. E o de 35 tá 9, tá? É... Comprei também... É... Esses... Essas forminhas pétalas. Eu comprei duas brancas e duas pretas. Essa aqui é pro cliente. Deixa eu mostrar aqui... Deixa eu dizer aqui pra vocês. A forminha branca... Foi... 1,20. Deixa eu conferir aqui. Não. Porta 12. 2,75. Agora sim, eu achei. 2,75, né? Que se for 6... 2,75. Por que 6? Porque são 2 do cliente. E 2 que eu comprei pra mim, né? Pra aniversário do meu filho. Eu comprei vermelho e... Amarelo. Porque, como eu falei, é do McDonald's, né? A festa. A batatinha do McDonald's. Então eu comprei vermelho e amarelo. Aí sim, aqui a forminha de papel. Que eu comprei 4. Que foi... 200. Aqui tem 200, né? Comprei número 6. Porque lá não tinha número 5. Mas o número 6 dá certo também. Porque são 15 gramas. De doce, né? De docinho. Então... Vai dar certo. Aí deu 200 aqui. Que é o que a... O que a cliente quer. 200 doces. E aqui também. É... A minha intenção... São 100 docinhos. Mas eu tenho mais aqui. Caso precise mais... Aí eu... Eu tenho mais. Aí eu acrescento aqui. Tá bom? É... Acetato. Que é o cliente do bolo de segunda-feira. Que é o bolo no acetato. Então... Comprei. Só tinha de 10 centímetros. Então, infelizmente... Era o que tinha. Então eu comprei. Comprei o glitter. Pra botar no bolo do... Do meu filho. Né? É... O bolo de inspiração tinha glitter. Então eu vou colocar também. Aí eu não tô falando o preço, né? Esse aqui foi R$4,90. E o glitter... Deixa eu mostrar aqui. Pra vocês o glitter. Foi R$13,50. Aí aqui... O... Amélia Supreme. Nessa loja ele é bem mais caro. Essa loja é mais perto da minha casa. R$22,00. Doce de leite também. Que a cliente pediu. Recheio de doce de leite. Tá R$27,90. Eu tô assim besta. Porque dia desses eu comprava por R$22,00. E já tá R$27,90, gente. Por isso que a gente tem que sempre tá de olho. Precificando sempre. Porque tá tudo aumentando, né? Tá um absurdo. Né? E o chantilly também. Eu tava comprando por R$18,00. Por aí. R$17,00, R$18,00. E já tá R$22,00. Então assim... E às vezes o cliente não entende, né? Por que a gente tem que mexer no preço. Mas é porque... Toda hora eles mexem no preço, né? E aí a gente tem que mexer também. Senão... A gente não lucra, né? É... E aqui, gente. Isso aqui é pra mim. Tá? É... Como eu vou fazer a festinha lá no shopping mesmo, assim... Eu quero fazer um bolo pequenininho. Até pra economizar no glitter. Só pra tirar foto. E vou fazer o bolo de corte, né? Então... Eu vou cortar o bolo. Já vou deixar tudo separadinho. E levar. Não sei como que eu vou levar. Acho que eu vou arrumar uma bolsa. Não sei. Uma caixa. Vou arrumar um jeito... Pra... É... Colocar. E aqui... Eu vou ver se eu boto o bolo aqui. E aqui eu coloco os docinhos, né? Eu coloco o bolo aqui. Boto o chantilly aqui. E coloco os docinhos aqui. Né? Minha intenção é essa. Vamos ver se vai dar certo. Tá? Então cada uma... Acho que foi 40 centavos cada uma, gente. Eu comprei 40, ó. Aqui, ó. 40 centavos cada uma. Então deu 16 reais. Então o preço ficou bom. Tá? Comprei 40 unidades. E a caixa pra colocar os doces que a cliente pediu. Tá? A cliente pediu os 200 doces. Então eu comprei a caixa. E aqui a caixa de salgado. Tá 4,20 cada uma. A número 40. Tá bom? Então nessa brincadeirinha aqui deu 135 reais. Só isso aqui. Então é isso, gente. Então já vou começar aqui a fazer recheio. Fazer massa. E vamos que vamos, né? Vamos rolar docinho. Fazer tudo. E vamos preparar aí. E vou mostrar tudo pra vocês. Então bora lá. Bom, amores. Vocês piscaram. E eu já dobrei. Já coloquei forminha. Pelo menos aqui da cliente, ó. Foram 200. Então eu peguei essas caixas aqui, ó. E aí... Tem 121 aqui. Isso é difícil abrir aqui, gente. E a minha cozinha, ela tá bagunçada. Tá cheio de coisa aqui. Mas eu vou arrumar. Nossa, aqui tá vazia. Essa aqui. Pera aí. Tem ovo aqui. Tem... Tem pão. E o que eu quero mostrar pra vocês eu não consigo. Ai, 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 ai. Pronto. Tá aqui, gente, ó. Já dobrei as forminhas. Botei... É... Forminha pétala. Dobrei forminha pétala. Botei a forminha normal. Né? Aí tem essa aqui. Essa caixa aqui eu vou guardar. Porque essa aqui deu 121. Aí, se eu colocasse nessa aqui... Né? Porque são 200 docinhos, né? Aí aqui ia dar só... É... 79, né? Então, ela ia ficar sambando muito, né? Então, eu fui e coloquei nessa aqui menor. É porque essa aqui é 40. Número 40. E essa aqui é 30 que eu já tinha aqui em casa. Aí, essa aqui deu 64. Né? Aí, também faltou. Aí, eu completei aqui, gente. Foi o jeito. Tá? Botei aqui. Aí, eu vou... Colocar os docinhos... Aqui mesmo. Tá? Pra ficar certinho. Não ficar sambando. Porque eu não gosto de docinho sambando na caixa, sabe? Então, eu prefiro mandar assim, quebradinho mesmo. Mas, o docinho não vai sambando na caixa. Eu acho melhor. E aí, nessa caixa aqui, eu já vou dobrando os do João Luiz, né? Do meu filho. É... Mas... Mas eu não vou usar a caixa. Eu vou colocar depois. É só pra adiantar mesmo. Eu vou colocar na... Nessa... Nessas embalagenzinhas aqui, né? Como eu expliquei pra vocês. Que aqui eu vou colocar o doce... O bolo. E os docinhos já, gente. Que aí, como vai ser lá no shopping... Só entrega lá. Quem quiser comer lá, come. Quem quiser levar pra casa, leva. Entendeu? Pra ser mais prático. Tá bom? E o bolo que eu vou fazer dele vai ser um bolo pequenininho. Né? Só pra tirar foto mesmo. Ser bem... Bem prático. Aqui, gente. Eu fiz o bolo ontem à noite. E aí... Eu deixei assim, ó. Porque dá muita formiga, né? Então... Deixei esfriando. E aí, agora eu vou prensar. Porque esse bolo é pra hoje ainda. Aí eu fiz a massa. Esse bolo é um bolo de 20 fatias. Já tem vídeo já no canal. É... Forma de 18 centímetros. Aí tem os recheios aqui. Aí eu vou fazer. E depois eu vou enrolar os docinhos com essa massa mesmo. A massa que eu faço o recheio é a massa que eu... Enrolo docinho, tá? Aí eu já vou... Tá bem cedinho. Vai dar tempo de prensar. E... Já vou enrolar no docinho, gente. Pra adiantar. Porque esse fim de semana vai ser punk. É isso. Aqui tem algumas coisas, né? Eu comprei ninho. Tava na promoção. Ontem foi ao mercado. Ainda nem guardei, gente. Tô naquele meu projeto fitness, gente. Né? É... Porque eu comprei arroz integral. Tem aqui, ainda não guardei. Tem farelo de aveia. Tem aqui também leite de natado. E é isso, gente. Aí... Vocês não viram aqui, né? Esse ovo aqui é pro trabalho e pra mim também. Tô consumindo muito ovo. E também pão integral. Vou fazer até um cafezinho agora. Tá bem cedo. Pra tomar um café, né, gente? Pra começar. Porque hoje eu vou ficar aqui pela cozinha. E é isso, gente. Bora trabalhar. E é isso, gente. E é isso, gente. Bom, gente. Agora eu vou... Já presei o bolo da cliente. E agora eu vou enrolar os docinhos. Eu vou começar pelo brigadeiro. E aí, gente, ó. É... A minha balança. Ela tá bem velhinha e tal. É... Mas independente disso. Eu coloco papel filme, né? Pra proteger o doce, né? Que eu vou colocar o doce aqui. Mas vocês podem colocar um prato também. Né? Pra não ter contato direto com a balança. Vocês podem colocar um prato também. Não tem problema. Não tem problema. Eu costumo colocar o papel filme. Eu coloco um pouquinho de desmoldante. Pro doce não ficar grudado. Tá? Vou botar até agora. Só um pouquinho mesmo. Só pra não ficar grudado. E aí, eu começo a fazer. Tá? Minha balança é bem velhinha, mas funciona bem. Tá? Muitos anos que eu tenho ela, mas tá funcionando bem. Vai ter o granulado aqui. Eu, às vezes... Quando eu tô ali na sala, eu uso luva. Né? Porque eu demoro mais, assim, pra lavar a mão, né? Tô... Fico ali na sala. Mas como eu vou ficar aqui na cozinha, né? Enrolando aqui na cozinha, eu vou ficar sem luva, tá? Porque eu tô aqui, ó. Do lado... Tem uma loucinha aqui. Tô... Daqui a pouco eu guardo essa aqui. Porque eu tô toda hora lavando a mão, gente. Toda hora, toda hora, toda hora. Então, não vejo necessidade de colocar luva, tá? Então, eu não vou usar luva por conta disso, tá? Que eu vou toda hora, toda hora, toda hora lavar a mão. É... Então, é isso. Então... É... O docinho de hoje é de 15 gramas. O brigadeiro... Normalmente... É... Conta 2 gramas. Mas eu vou fazer de 14 gramas, tá, gente? Pra... É melhor ficar um pouquinho mais pesadinho do que ficar menos. Tá? Então, eu vou pesar aqui 14 gramas. E... Colocar o brigadeiro, tá? Então, aí... Às vezes vai ficar até mais, gente. Mas eu ainda prefiro mais do que menos. Tá bom? E eu gosto disso, assim. Às vezes vem um cliente curioso, vai querer pesar. Às vezes é até bom, assim. Nossa, veio 17, sabe? Nossa, não é 15, é 17 gramas, entendeu? Então, eu prefiro sempre... Então, eu coloco 14, entendeu? E nos outros que é... Que não é granulado, que não é tão pesado, eu coloco 15 gramas mesmo. Tá bom? Mas é o que eu falo aqui, gente. Isso é muito pessoal. Se você quiser botar 13 gramas pra dar 15 no final, tudo bem também. Tá bom? Eu só... É... Falo isso porque eu não vou ter prejuízo. Entendeu? O preço que eu cobro... Tá certo. Não vou ter prejuízo se eu colocar 14 gramas aqui. Tá bom? Então, bora lá, porque... Tá corrido. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.